A cabeleireira Maria, de 32 anos, prefere não se identificar. Ela perdeu a guarda da filha, de 14 anos, por maus tratos. O caso foi levado ao Conselho Tutelar da Asaçu, em Brasília. Hoje, a menina mora com a avó. Eu me senti culpada, porque pelo jeito que eu vi o rosto dela, eu me senti um bicho, entendeu? Eu não sou gente, pela situação dessa que eu fiz aqui, que eu fiz com a minha filha. Entendeu? Não. É unânime a interpretação dos especialistas. A Lei Menino Bernardo, como foi batizada a Lei 13.010, de 2014, veio para mostrar à sociedade que não é mais possível educar crianças e adolescentes com castigos físicos e psicológicos. Esta lei é uma lei que ajuda a educar as pessoas, não é uma lei punitiva. Essa lei contribui para que possamos ter cidadãos melhor preparados para o futuro, se nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade sem violência, uma sociedade de paz, nós precisamos formar essa nova geração, também com novos princípios, com novos valores. Na verdade, a Lei Menino Bernardo, a Lei 13.010, ela tem muito mais um cunho pedagógico do que qualquer instrumento jurídico novo. Uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já fornece já mecanismos de proteção à criança e ao adolescente na sua educação. Ou seja, ela já tem dispositivos inibidores dos pais, ou então dos educadores, justamente de que, de limitarem o processo educativo da criança. Eu acho que lei não educa. Ninguém, nem pai, nem criança, não acha. Acho que as leis servem como diretrizes e perspectivas e possibilidades de você agir e tem que ter essas regras gerais, sociais, em qualquer convivência civilizada. Mas o processo civilizatório, digamos assim, ele não vem, ele não é imposto, ele não é trazido por uma lei. Ele é trazido por um processo de educação. A Lei da Palmada, como era conhecida, mudou de nome para homenagear o menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, morto em abril de 2014 e jogado às margens de uma estrada no Rio Grande do Sul. O caso chamou a atenção para o drama das crianças vítimas de violência doméstica. Eu acho que é ótima essa lei, entendeu? E justamente, acho que a gente tem que buscar outras vias, que não um castigo físico ou uma palmada que seja, né? Com certeza ela é muito mais nociva do que você tentar explicar para a criança o que ela está fazendo de errado, realmente. Não, tapinha não dói, isso é fato. O problema todo, assim, é o excesso e como as pessoas apontam o dedo para esse tapinha. Porque às vezes não é um tapinha, é você pegar a criança de uma maneira mais forte para que ela se acalme, para que você consiga olhar nos olhos. E com a criação da lei, houve uma coisa assim, de as pessoas apontarem e saírem julgando se aquilo é ou não é uma violência. Sim, eu sou contra a violência física, mas você pegar, segurar, para poder conversar e acalmar é importante. Na nossa casa, tanto eu quanto meu marido pensamos da mesma forma. Então, nossa educação é em cima do diálogo. A gente nunca foi necessário bater em nenhuma das duas. Lógico que nós já tivemos oportunidades para uma repreensão, mas nunca numa atuação física. Casos graves de violência contra crianças devem ser encaminhados aos conselhos tutelares, que convocam os pais ou responsáveis e aplicam, se for o caso, medidas para proteger o menor e dar acompanhamento aos tutores da criança. Mas para a lei ser cumprida, é preciso reforçar o papel dos conselhos, segundo os especialistas. Os conselhos ainda não estão disseminados em todas as cidades, estão em muitas, mas mesmo em algumas cidades que o conselho já existe, ele não funciona muito bem. Às vezes o conselho não tem gasolina para poder ir até a casa onde está havendo problema, recebe a ligação, não tem como se deslocar. Tem uns conselheiros que tiram dinheiro do próprio bolso para poder cumprir essas funções. O que ocorre no conselho, na verdade, é que a gente, embebido da nova legislação, a gente consegue perceber em algumas situações que antes a gente não percebia, que podem ser aplicadas algumas medidas de proteção que a gente também não aplicava em face de não conseguir caracterizar, porque a lei hoje é bem explícita, ela é bem sucinta. A cabeleireira Maria, do início desta reportagem, está se tratando com remédios. Ainda não sabe quando vai recuperar a guarda da filha. Eu queria saber de você, o que você acha da lei, menina Bernardo? Ué, eu acho certo, né, porque evita também muitas violências, né, também.